Santíssima e Adorada É guerreiro do astral, com sua luz divinal Santíssima e Adorada recebo com amor É guerreiro do astral, com sua luz divinal É guerreiro do astral, com sua luz divinal Cacique e Adorada, guerreiro do amor Cacique e Adorada, guerreiro do amor Oi é filho de Oxalá, pai é só se quem mandou Oi é filho de Oxalá, pai é só se quem mandou Cacique e Adorada, guerreiro do amor Cacique e Adorada, guerreiro do amor Oi é filho de Oxalá, pai é só se quem mandou Oi é filho de Oxalá, pai é só se quem mandou Cacique e Adorada, que está um filho teu 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 Cacique e Adorada voando pelo céus Águia, águia dourada voando pelos céus Vindo nas matas sombrias sua luz esplandeceu Vindo nas matas sombrias sua luz esplandeceu Águia, águia dourada voando pelos céus Vindo nas matas sombrias sua luz esplandeceu Vindo nas matas sombrias, sua luz esplandeceu